Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um super vídeo da nossa série O Herói Lendário, tadinho Link, sempre fica cansado E eu quero pedir aqui a ajuda de vocês que curtem a série galera Pra deixar muito like aqui e comentem muito aí também nos comentários Pra ver se a gente consegue divulgar essa nossa série que tá tão épica Mas que tem tão pouca gente assistindo Então você que curte a série, deixa aí o like e vem comigo nessa aventura Vamos entrar aqui já na nossa primeira portinha, a única que tá destravada galera Sai daqui Maldita, bom Aquele olho ali, a gente só vai conseguir mexer nele galera Depois que nós tivermos o... Depois que nós tivermos, como que é o nome? O Arco e Flecha, exatamente Temos aqui uma pedra filosofal Você que procura o caminho aos deuses, desperta-me com o R Ok Vamos apertar aqui o R Acorda mano Tá dizendo pra eu apertar o R Maldito, tá dizendo pra eu apertar o R Tô apertando o R, olha lá Chama a R Ah não, esse aqui é o Z Não, é o R Esse aqui é o Z Ai Caraca Peraí, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui no R Nada galera Eu não consigo colocar nada no R mano Peraí Eu tô apertando o botão errado Acorda aí Deus, acorda aí Hahahaha 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 Muleque Bom Ele vai nos seguir galera Pelo que eu bem me lembro Exatamente Como temos esse... Essa parede aqui Cristalizada Nós não conseguimos pegar ele na cabeça Porque ele vai passar E a gente vai cair Porque ele é mais alto do que essa parede Então vamos fazer ele nos seguir Por esse caminho aqui em zigue-zague Beleza, vem comigo, Deus Vem comigo Vem comigo Bom, esse primeiro Deus Ai, não, 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 não cai Vem, mano Come on Beleza, ele veio A gente pega ele aqui Esse aqui é o Deus mais fácil que tem da gente conseguir, galera Os outros vão ser bem mais difíceis Vocês vão ver Caraca, as slimes já estão vindo, mano Vai, tio Venom Malditas morreram Beleza E vai pro teu altar, mano Eu acho que ele vai sozinho, exatamente Ele desce sozinho e vai lá E vai desbloquear a segunda porta Pra gente poder adentrar, galera Beleza, temos que pegar Três deuses desse E colocar aqui em cima do altar dele Pra gente poder ir procurar o boss, galera Beleza, já tem uma música ali pra gente aprender Vamos aprender rapidamente, rápido Essa musiquinha que tem aqui Qual é a música E Traz, nada, frente, nada Ok Examinar Há uns símbolos que parecem indicar direções Beleza Vamos colocar aqui A nossa Tocadora Que ela vai entrar no lugar de quem? Vai entrar no lugar da folha pra já, galera Traz, nada, frente, nada Frente, nada Exatamente Temos que conseguir achar aqui a tecla de 4, galera Peraí Beleza, beleza Traz, nada Frente, nada Já aprendemos mais uma canção, galera Essa canção aqui É da possuição Você aprender a melodia da vontade Não é nada Eu vou possuir uma pessoa com essa melodia, galera A gente toca essa melodia perto dos deuses E a gente assume o corpo dele Tão ligado, né A gente se transforma Naquele deus ali E a gente vai controlá-lo Ou seja É a melodia da fusão, mano Beleza Temos que abrir essa aqui agora Que tá brilhando Já vai ser um pouquinho mais difícil Já vamos ter que quebrar a cabeça Vem, vem caveira Vem caveira Caveira maldita, mano Caveira maldita Beleza Beleza Ok, ok Precisamos da garra, galera Precisamos da garra A gente consegue colocar nessa aqui? Tá, só nessa Beleza Mas aqui pra ali A gente vai pro lado errado Ah, dava pra ir por aqui mesmo Vai, vai vendo Eita, caveira vai derrubar a gente, galera Vai queimar a nossa corda Pega embalo, venoninho Boa, pinguinha anão Eu também servi Malditos me ligando No meio do vídeo No respeito do trabalho dos outros Beleza Mais uma vez a garra E tá lá o outro deus Que temos que pegar, galera Certo Vamos chamar ele aqui Come on Come on Eu sou doente, mano Vem comigo Vem comigo Porque eu sou seu amigo Vamos ficar aqui em cima, galera Pra criar uma ponte Porque o deus não consegue atravessar sem ponte E vamos tocar aqui Uma rápida melodia Ai Meu deus Meu deus Quase que eu me mato Não Era atrás Nada Trás Nada Frente Nada Beleza Agora nós vamos ficar no corpo dele Por que que tu tá nesse botão, tio Veno? Cara, eu tô nesse botão Pra ele criar aquela ponte de plasma ali, ó Pra eu poder atravessar usando Agora eu sou esse boneco aqui Eu sou o deus, ó Ó Ó Ó, caraca É muito maneirinho ele, né? Ali Parece um cocodilho Beleza Vamos fazer o nosso trabalho Vamos atravessar aqui Igual um crocodilo E depois a gente desperta dele Voltar é o R Beleza Vamos deixar ele aqui pertinho na porta E agora vamos voltar ao nosso corpo Porque a gente tava Nós possuímos O deus, galera Trocamos de corpo Isso é interessante Cara, eu tô usando tanta garra E a flauta Que eu acho que eu tenho que deixar um em cada um Tô dando mole pra Kojak Agora como é que eu atravesso ali Naquelas caveiras Com esse deus aqui na Cacunda Sei lá Vamos ver Vamos ver o que que a gente faz Ok, mesmo esquema Mesmo esquema Ah, beleza, beleza Beleza, galera Eu tenho que botar ele aqui E eu ir pra lá agora Fica aí, mano Deixa eu matar essa caveira aqui Fala aí Fala comigo aí, Orbe Fala comigo, Orbe Hahaha Vendo? Há lugares onde não poderá levar os servos da torre Mas não tema Deixe-os para trás E siga o seu caminho Quando tiverem despertados Saberão guardar a sua volta Beleza Vamos matar essa caveira aqui Que ela vai ser chata, mano Vem Ela é maligna essa caveira Olha o olhão ali, galera Olha o olhão A gente pra já não podemos fazer nada Com esse olhão ali Não podemos fazer nada Infelizmente Vamos rodar o link pra aqui Beleza E vamos nos balançar Mais um impulsozinho Só pra garantir E bora Vamos ver se a gente tem um coraçãozinho aqui Pra ficar 100% full Só Rupia Rupia de uma Rupia ainda, mano A gente precisa de muito dinheiro Não é de pouco, não Ih, eu acho que vai ter aqui um cara Da armadura de ferro, galera Ó Ó o cara da armadura de ferro Esse cara é difícil Esse cara é difícil, galera Temos que arrancar a armadura dele primeiro Caraca, isso é difícil, mano E depois matá-lo Vai, ataca Eita, eu apertei o botão na hora certa Olha, não tá indo, mano Iá Beleza Já tiramos uma costura dele Beleza Já tiramos o capacete Ele tá bolado Você nem sabia o que aconteceu com ele Beleza Tenho que tirar a espada dele agora, galera Agora só mais um aburdoado Ele já era Ih, já era nada Ó ele pensando que é ninja Ah, tu é ninja Tu é ninja Então vem então Então vem então Vou te mostrar o que é ser ninja Eu sou ninja, mano Eu sou ninja Eu sou ninja Maldito Haha Eu acho que agora nós vamos ganhar O O tão esperado Hahaha Ah, que flecha, galera Que nós vamos ter que usar muito ele aqui nessa dungeon Muito mesmo Ai, caraca Droga Não peguei Ah, tô com o coração completo também Olha o tamanho da espada da criança, galera Olha o tamanho da espada da criança Cadê o baú? Aqui é a entrada do baú? Se liga, galera Eu gosto de ficar assim Igual um cocodilinho, ó Não, desse lado aqui Que assim o baú aparece E minha espada também Caraca Olha o tamanho da espada do bicho, mano Caraca O bicho é espada ximpurim Vai pra lá Caraca Eu não sabia disso Mano Caraca Será que se eu bater com ela sozinha Ele quebra também? Quebra Essa espada aqui É a espada do capiroto, galera Ó Caraca Vamos pegar nosso baú Haha Nosso baú do tesouro O arco do herói, galera Beleza Tranquilo Já vamos equipar o arco do herói aqui Vamos equipar ele aonde? Vamos equipar aqui na bomba, galera Vários homens Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Aqui E agora a gente já pode dar um tiro naquele olho ali Que vai criar uma ponte Penso eu de quê? Bem no zoião Bem no zoião mesmo Beleza Eu queria uma ponte elevadiça Não consigo ainda Beleza Vai, maluco Vai lá, Veroninha Caraca Sou lutador, rapaz Sou espadachim purim Sou espadachim purim, mano Pensando em quem me pegar Tá pensando em quem me pegar Não me conhece, não Não me conhece, não Caraca Vai queimar nossa corda, galera Vai, Veroninha Pula daí mesmo Já vira e já parte pro combate Isso Chata, caveira chata Beleza Beleza galera Agora nós já podemos pegar aqui o servo Eu tava chamando ele de Deus Mas ele é um servo Já vamos atravessar Quase que já era nós Galera Bom, esse também não foi muito difícil Nossa, como foi difícil Não Agora esse terceiro Vai ser mais complicado Galera Tem uns puzzles bem difícilzinho Da gente resolver E como vocês estão vendo agora Nós temos esse arco e flecha Que vai ser mais uma coisa Que a gente vai ter que usar Pra frente Galera Beleza Última porta Última porta pra gente desbloquear E ter o caminho Pro mestrão Livre Caraca Deixa eu ver se eu tenho aqui Alguma vidinha Que eu tenho medo de morrer Beleza Eu tenho medo de ficar sem coração Cara E ser preciso Beleza Vamos entrar aqui Beleza Morcegos Venham a mim Por favor Tá, seguinte galera Vamos primeiro Nessa portinha aqui embaixo E depois nós vamos ali pra cima Caraca Caraca mano Se bem que eu nem precisava Vim pra cá Porque aqui eu vou pegar Apenas Não cara Acho que aqui eu vou pegar A chave Uma chave Caraca Voltei de burro Eu ia falar que aqui Eu ia pegar apenas o mapa Mas eu acho que aqui Eu vou pegar a chave Galera Vamos atirar naquele olho Ali embaixo de uma vez Droga Será que a gente acerta daqui Galera Difícil hein Difícil hein Eu não sei se a gente vai acertar daqui não Eu não sei se estamos acertados aqui não Galera Deixa eu vir daqui Que vai me dar maior visão Exatamente Daqui eu acho que eu consigo Ou é muito distante Caraca O controle sobe muito galera Sobe muito E abaixa muito Beleza Beleza Colocamos a plataforma Pra funcionar Ah Olha lá um baúzão lá em cima Estão ligados no baúzão né Bom O nosso maior empecilho vai ser Vai ser essa caveira voadora galera Ai caraca mano Caraca mano Assim não Venoninho Assim não O olho já tá funcionando O olho tá funcionando O olho tá funcionando Beleza 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 Tem mais algum olho por aqui Pra gente Pra gente atacar Tem Tem aquele olho ali ó Tem o olho da porta galera Acho que isso aqui mexendo assim Vai ser muito fácil não Beleza Fizemos surgir um baú Eu acho que vai ser um mapa E uma chave galera Eu acho que vai ser isso Um mapa e uma chave Pra esses aqui só tem Ok Beleza Aqui ó Já vamos pegar um Já vamos pegar um Tipo Afeganistão mano Acho que é a chave Boa Boa Já temos a chavinha Pequena Pra abrir uma porta Ahn Agora lá em cima Vai ser o mapa Galera Lá em cima Vai ser o mapa Quase que de certeza Quase que de certeza Meu Deus Deixa eu acertar ele Enquanto eu tô aqui parado Ahn Mano Minhas flechas Tão acabando Beleza Vamos pra qual Vamos pra esse aqui Ok Nice A caveira vai vir me atentar Mano A caveirinha vai vir me atentar Eu tô ligado disso Ó Ah maldita Então vem então Ai Sobe meu noninho Não Caveira maldita mano Caveira do sucuri Se eu tiver com a chave Vou abandonar vocês Eu não preciso de mapa Eu não preciso de mapa Eu sou o cara mano Eu sou o cara Sou o cara que desvenda Os segredos sem mapa Caraca morcego Tu vai vir me atentar mesmo Então vem Maldito Ele quer me atentar Só quando eu tô na escada Pra me derrubar da escada Mano Ó Vai vendo Vai vendo Sabia Caraca Morcego Maldito Deixa eu subir Obrigado Obrigado Temos que matar esse morceguinho Galera Vem cá morcego Beleza Dois morcegos mortos Seguinte galera Isso aqui é muito interessante Por que? Isso aqui é um contrapeso Que a gente tem que fazer Uma balança Então nós jogamos Um bichinho desse aqui Aqui Ele é o mesmo peso Que a gente Então se eu pular Pra ali agora Ele vai ficar Equivalente Ao nosso peso Então eu já vou jogar Dois pesos E vou jogar agora O terceiro peso Eu espero que eles Fiquem ali Quando eu voltar Por que eu tô jogando O terceiro peso? Porque nós vamos depois Pular com uma estátua Galera E o meu peso Mais o peso da estátua Vão dar dois Aqui tem três Ou seja Vai suportar A gente pular Beleza Vamos pegar aqui Os coração da esfera Roxo Beleza Energia full Vidas full Tudo full Certo Pra gente passar daqui É muito simples Galera A gente precisa nem pensar Opa Perdão Ó Come on Vem amigo Vem amigo Aquilo ali dá choque Galera Dá um choque Brutal Mas como O servo É de pedra Ele não toma choque Sentiram? Sentiram o drama? Então Vamos fazer aqui A paradinha com ele Caraca Eu já esqueci como é Ai caraca Eu acho que é De esquerda Nada Direita Nada Sou muito Lembrador De música Sou muito Lembrador De música Entra na carcaça Dele Trocamos De corpo Olha como é Que o link Fica Galera Olha como Que o link Fica Conseguem ver? Meio que Meditando Ali Ó Ó lá Igual um cocô de lim Bom A gente coloca A pedra Aqui em cima Porque ela não Toma choque Se o link Chegasse ali Ia tomar um chocão Galera Que ia perder vida Vamos desfazer aqui A metamorfose Vamos pegar o cara Na nossa cabeça Vamos olhar pra câmera Não Assim Ha 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 Moleque E vambora Vambora Igual um crocodilo Eu espero que esteja Não Não tá alinhado do jeito Que eu queria Galera Ih Olha lá Vamos jogar Isso aqui Já aqui Fica aí Servo Fica aí Ah o crocodilo Ah o crocodilo É o mago Então tu é o mago Tu é o mago Entendi Entendi Tu é o mago Tu é mago Tu é mago Tu é mago mesmo Eu sou o venon Tu é mago Eu sou o venon Tu é mago Eu sou o gordo Ha ha Nossa que doente Beleza Dois Pra ficar na mesma altura Agora três Pra aguentar comigo Galera Três Pra aguentar comigo Tem uma a mais Não sei porquê Eu sou o cara Mano Eu sou o cara Vambora Deus Calma Calma Nós só somos dois Ha 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 Conseguimos Galera Trouxemos os três Deuses Aqui pra sala Da coroa Vamos ver o que acontece Vamos ver o que Que acontece Mano Vai lá e faz o teu Kamehameha Mano Kamehameha Bolado Certo E aí E aí Bolguinhos Beleza São os três Pra formar o símbolo Da Triforce Sabedoria Coragem E poder Somos nós Beleza Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui No próximo vídeo Nós vamos entrar Naquele portal Maravilhoso Que foi criado ali Vou até chegar perto dele E aí Nós vamos continuar A nossa épica aventura Deixa aquele like gigantesco É muito importante Eu agradeço Um grande abraço Galera Fiquem bem Fiquem bem Legenda por Sônia Ruberti